E aí, pessoal? Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje já é sexta-feira. Passou rápido esta semana em AD, né, galera? E o que vocês acharam? Curtiram as aulas desta semana de um jeito totalmente diferente? Espero que tenham gostado, ok? Hoje, nossa aula de produção de textos. Vamos lá? Tá? Relembraremos o gênero cartoon. Cartoon é um desenho humorístico ou satírico. E nele, temos a presença da linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? A linguagem escrita ou falada junto da linguagem não verbal. A linguagem não verbal são os desenhos, os símbolos, as imagens, gestos. Quando eu tenho a mistura da linguagem verbal com a não verbal, eu tenho a linguagem mista. HQs são exemplos de linguagem mista. Muito importante, não se esqueçam os tipos de linguagem, ok? Verbal, não verbal e mista. Suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, ou seja, o conteúdo de um cartoon está relacionado ao comportamento humano e não estão situadas no tempo. Ou seja, não tem uma época específica para se fazer um cartoon. Por isso, são chamados de atemporais e universais. Atemporais por quê? Porque não existe uma época específica para que se tenha, para que se faça um cartoon. Ele é para a vida inteira. E universais por quê? Porque não fazem referência a uma personalidade em específico, ou seja, não fala de um político, não fala de um artista. Ok, pessoal? Cartoon tem como característica ser atemporal e universal. Atemporal por quê? Porque não tem um tempo específico para o cartoon. Ele pode acontecer pela vida inteira. Esses três exemplos de cartoon que eu coloquei para vocês são atemporais, ou seja, a qualquer momento, a qualquer ano, eu tenho estes cartoons. Ok, pessoal? Então, olha só que legal. O que acha do trabalho em equipe? Desde que não me venham com opiniões diferentes da minha, tudo bem. Ah, é o que sabe trabalhar em equipe, né, pessoal? Então, vocês podem perceber, né, ó, a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Temos aqui a linguagem mista. Olha este. Já sabe o que quer no dia das crianças? Férias. Tadinhos, né, pessoal? Trabalho infantil aqui, olha. Mãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Legal este cartoon aqui também, né, pessoal? Então, guardem as características deste gênero textual. Linguagem verbal, não verbal, mista. Os cartoons foram feitos para durarem para a vida inteira e não se referem a uma personalidade em específico. Específico, ok? Vocês podem ver aqui nestes três exemplos que não tem ninguém importante da sociedade, ok? Nenhuma personalidade específica. Certo, hein, galera? Agora, temos outra atividade, né? Vocês irão observar este cartoon, tá? E responderem as questões. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Olha que triste este cartoon aqui. Não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Lendo o texto e fazendo as atividades, vocês perceberão, tá? Por que eu coloquei esta tirinha. Quando eu falo, pessoal, lendo o texto, eu quis me referir, que aqui, olha, nós temos um texto, tá? Mesmo que o texto, por exemplo, seja só formado por imagens, ele expressa um sentido também. Aqui nós temos imagem e palavras. Combinado, pessoal? Combinado, pessoal? Bom final de semana pra vocês. Descansem, cuidem-se, assistam novamente a estas videoaulas. Combinado, galerinha? Um beijo, fiquem com Deus.